Fala galera, chegamos no ano de 2100 e ficamos de mostrar pra vocês quem são os campeões internacionais aí, né? Libertadores, Liga dos Campeões, Liga Europa, vamos mostrar agora pra vocês, beleza? Fica com a gente até o final que com certeza você vai gostar desse vídeo. Fala galera, no ano de 2075 nós chegamos aqui, o Colo Colo tinha sido o último campeão e a gente viu que os times da Argentina aí tava voando, né? No campeonato da Libertadores, o River Plate ali, o Boca Juniors ganhando várias vezes, Palmeiras foi campeão ali algumas vezes, né? Se não me engano foi seis vezes, a gente pode ver ali, ó, dois títulos já consecutivos do Palmeiras, aqui foi em 22 também campeão E o Internacional também, né galera, voou aí no ano de 2034, ganhou tudo, mas vamos ver o que mudou aí no ano de 2076 em diante, né? O último campeão foi o Colo Colo e no ano de 76 deu o Nacional em cima do Boca Juniors, Palmeiras, mais uma chance aí de ganhar mais um Mundial em 77 Melgar sendo campeão, Colo Colo tá bem ali, se eu não visse, né? Chegou duas vezes Melgar sendo vice ali pro River Plate, chegou duas vezes Melgar, hein? Depois eu vou ver de onde que é esse time aí, galera Colo Colo sendo campeão, Independente, o maior campeão da Libertadores na vida real aí na atualidade, né? Se não me engano sete Libertadores, sendo campeão no ano de 81 Boca Juniors, Palmeiras novamente, Palmeiras é de se esperar, né? Tava voando no Brasileirão, foi campeão em 83, Zúlia no ano de 2084 sendo campeão Palmeiras, galera, mais uma vez 85, Independente 86, 87, 88 O que foi isso, galera? Olha o Independente quatro vezes campeão E depois no ano de 90 foi vice ali pro River Plate Foi muito bem aí o maior campeão da Libertadores, né? Ele que também é argentino, beleza, galera? É um time argentino aí sendo campeão Curicó Unido, Curicó Unido, galera, nome engraçado aí, mas tá ali, ó Foi campeão no ano de 91 São Paulo sendo campeão no ano de 92, galera, uma surpresa aí, ó São Paulo que foi campeão no primeiro experimento em 2020 Caso que não aconteceu na vida real aí, né? Foi três vezes vice ali depois Inclusive pro Corinthians, né? Que revidou ali o título de 2020 Foi campeão em 2023, também foi o único do Coringão, né? E no ano de 90 e pouco aqui, né? O 92, o São Paulo foi campeão ali em cima do Nacional Montevideo Independente voltou a ser campeão em cima do São Paulo São Paulo, bicampeão ali em 94 Foi ali com o Penharol depois Nacional Montevideo, tá indo bem Boca Juniors, Penharol, Nacional Montevideo E por último, Independente O maior campeão aí, fechando então O torneio da Libertadores Bem disputado aí, hein, galera? No finalzinho ali, o Independente foi bem, né? Nessas últimas temporadas Boca Juniors chegou bem ali também, né? Essa fase de eliminatória é bem complicado ali, né? Mas foi bem O time do Nacional sempre tendo ali artilheiros Olha só, sequência boa de artilheiros, né? Então chegava bem aí na competição Mesmo sem ser campeão, né? E olha só quem tá lá, galera, no futebol argentino Temos Diego Simeone Temos Jorge Sampaoli Dorival Júnior tá no Palmeiras, né? Mas olha só, o Sampaoli e o Diego Simeone aí Dirigindo times na Argentina, né? O Simeone lá no River Plate Ganhou vários títulos aí, né? E, mas nessa série de vídeos A gente vai ver, galera Inclusive, quem é o melhor treinador aí, hein? Quem ganhou mais títulos também Entre os treinadores É possível a gente ver isso E eles estão vivos lá no ano de 2100, beleza? Pelo menos aqui no jogo, né? Vamos mostrar aqui pra vocês agora Ainda no futebol da América Copa Sul-Americana, né? A gente mostrou aqui alguns times que foram campeões Inclusive times brasileiros, né? Igual o Goiás ali no ano de 2040 Foi campeão E só, né? Teve o Vasco ali também em 2020 Santos em 2049 E vamos ver os próximos anos aqui, ó Chegou o Grêmio ali também em 65 Foi vice duas vezes o Grêmio ali, né? Em cima do Náutico foi vice também E o Melgar foi campeão em cima do Grêmio Melgar que já levou título da Libertadores, hein? Foi um bom time aí Depois a gente viu ali no ano de 74 O Atlético Paranaense sendo campeão E no ano de 76 em diante Teve o Júnior Barriquilla Tigre Goiás Bicampeão aí da Sul-Americana Técnico Universitário Em cima do Universitário É, o técnico aí é superior Do que o Universitário, né, galera? Então tá ali, ó E esse time que eu não sei pronunciar aqui também Em cima do Bolivar em 80 Alianza Lima em cima do Flamengo Esse time novamente Santos ali em 83 Júnior Barriquilla Defensor Santa Fé Nacional Montevideo New Old Boys aí Onde o Messi jogou Quando era garoto, né? Teve Olímpia também River Plate Montevideo River Plate Assunção Em cima do Goiás E Náutico, hein? Também foi vice ali Dois times brasileiros América de Cali Racing sendo vice ali Independente Medellín Zúlia que foi campeão aí Da Libertadores, né? Recente a gente viu Colo Colo que foi campeão Da Libertadores Tá aqui, ó Alguma coisa aconteceu lá Que não se classificou Pra Libertadores E tá aqui, então Sendo campeão Da Sul-Americana Atlético Nacional também E Melgar ali Danúbio E por último É o Nacional Em cima do Racing Legal aí a Sul-Americana Os times brasileiros aí De meio de tabela Chegando bem, né? Goiás, Náutico Teve Flamengo e Santos ali Quando não tava na Libertadores Tava chegando bem Da Sul-Americana, né? E a gente vai mostrar aqui Pra vocês a Liga Europa Torneio europeu aí, né? A Liga Europa Tem vários times ali Interessantes Sendo campeão, né? Time grande, ó O Milan chegou bem ali Manchester United Chegou o Sporting Chelsea Foi várias vezes campeão Da Liga dos Campeões Valencia Bar de Vergo O Liverpool também, ó Bastante vezes aí Chegou o time grande Inter de Milão Lazio ali Manchester City também Chelsea vice Sevilha Que é o rei da Liga Europa aí, né? Ganha todas Maior campeão No ano de 76 em diante Deu, ó Manchester United Olimpique em 77 Everton em 78 Barcelona Valencia Southampton Sant'Etna Em cima do Lyon, hein? Lyon que tem um baita time aí, né? É o nível mundial No ano de 82 sendo vice Pro outro time aí Francês Napoli em 83 Chelsea em 84 Everton Lazio Espanhol Getafe Olimpique Mazelli É, galera Olha só Só não tem como ser vice-campeão aqui, né? Ou melhor Só não tem como ser bicampeão aqui Porque quem ganha a Liga Europa Se classifica pra Champions, né? E automaticamente não joga a Liga Europa Porque o Brasfoot 2020 Não tem aí a possibilidade Do terceiro lugar da fase de grupo Se classificar pra Liga Europa, né? Senão seria bem legal aí Ver ele sendo bicampeão Talvez aí Seguido, né? A gente vê aqui o Hanover também Fenniard Overhampton Sporting Crystal Palace Que foi campeão ali Da Premier League A gente viu no vídeo anterior, né? Foi bem Atalanta também Sendo bem ali Em 95 96 Arsenal Não chega lá em 97 Atalanta campeão novamente Em 98 Mets, galera Que foi bem ali na Liga Nacional Também nas últimas temporadas Em 99 sendo campeão E por último Everton Que foi campeão aí Em cima do Freiburgo Último campeão, então Everton Da Liga Europa A Liga dos Campeões Amada por todos Como foi a Liga dos Campeões No Brasfoot Até o ano 100, galera A gente viu ali Vários times, né? Sendo campeão Bar de Munique Só o Real Madrid Que foi o primeiro campeão Ali deu uma sumida, né? Mas estava no campeonato também Em outras temporadas Não ganhou mais, né? Até o ano de 2075 Isso vamos ver, então As próximas temporadas O Barcelona foi o último campeão Bicampeão foi o último aqui Foi o Tottenham Mas teve outros ali, né? Bicampeão PSG chegou na final Várias vezes e perdeu aí, né? Como em 2020 Mas está ali ainda o PSG A chance de ser campeão, né? Vamos ver aqui no ano de 76 O Atlético de Madrid Em cima do Leipzig Leipzig que está ali Três vezes na final, hein? Quatro vezes no ano de 77 Perdeu para Juventus Não está indo bem na final O Leipzig, hein? Olha o ano de 78 O Leipzig foi mais uma vez ali O vice-campeão E no ano de 79 O Juventus Deu ali, então O troco no Manchester United Sendo campeão Manchester que tinha ganhado O ano antes Chegou aqui o Leipzig Finalmente, galera O Leipzig sendo campeão Em cima do Bar de Munique No ano de 80 Vice no ano de 81 Para o Napoli Liverpool em 82 Futebol inglês ali Indo bem, né? Também ali o Atlético de Madrid Ganhando do Bar de Munique Manchester City Em cima do Atlético de Madrid Vamos revezando O Barcelona ali Em cima do Leipzig Leipzig gostou de ser vice, hein? Sevilha, galera Sevilha sendo campeão aí Se eu não me engano Primeira vez do Sevilha Sendo campeão Não, galera Foi bicampeão em 41 Foi em 42 Olha só Então Sevilha já foi campeão ali Foi em 86 Ali em cima do Atlético de Madrid Depois deu City Em cima do Leão Juventus Em cima do Leipzig Leipzig, galera Gosta de ser vice, hein? O time que gostou de ser vice Da Champions aí Lyon também Em cima do PSG Futebol francês Ali chegando bem, né? Mas PSG perdeu, galera Dessa vez aí Lyon tá voando No ano de 89 Barcelona em cima do Roverhampton Roverhampton chegou bem, hein? Alonso Villa ali Chave, treinador do Barcelona Foi muito bem O Chave aí Tá sendo cogitado, né? Atualmente Pra treinar o time do Barcelona Foi ali no ano de 90 Fica a dica aí, hein? Chave tá vivo no ano de 90 Foi campeão com o Barcelona, hein? No ano de 91 O RB Leipzig em cima do Sevilha Lyon em cima do Atlético de Madrid Olimpique de Mazela Em cima do Juventus Olimpique bicampeão Leipzig Mais uma vez O Leipzig Será que o Leipzig Foi o time que mais ganhou A Liga dos Campeões? O que foi mais vice A gente sabe, né, galera? Pelo que tá aqui Mas será que foi o mais aí Que ganhou o título? A gente vai ver Num vídeo dessa série, hein, galera? Fica aí Se inscreve Pra vocês não perderem E deixa o like aí também Se você tá gostando Desse experimento, beleza? No ano de 96 O Liverpool foi campeão Em cima de quem? De Leipzig, galera Do Leipzig, ó Atlético de Madrid Em cima da Juventus PSV Foi em cima do Liverpool Campeão em 98 PSV que tava voando na Holanda E bicampeão, galera Em cima do Chelsea Futebol inglês aí Perdendo o futebol holandês E no último ano Deu o Liverpool Em cima do Tottenham Essa é a nossa Champions aí, galera No Brasfoot No ano de 2100 No vídeo dessa série A gente vai mostrar Quem foi aí O maior campeão Da Liga dos Campeões Nessa série, né? Não dá pra gente ver por aqui, ó Foi bem disputado aí, né? Ninguém ganhou Três vezes seguidas Teve bicampeão ali O Napoli Que sumiu O Atlético de Madrid City Sevilha Teve também outros aqui, ó Se não me engano O Tottenham Foi campeão Bicampeão, né? Aqui no último bicampeão Antes desse experimento E a gente viu O Olimpíquia de Mazéria Aqui sendo bicampeão E o PSV Foi o último aí Bicampeão também, né? A cena do futebol europeu Mudando, hein, galera? Bem legal No Mundial de Clubs, galera Vamos ver aqui Quem foi os últimos campeões Aí o Boca Juniors Foi bem ali, né? Ganhando do América Do City City também perdendo aí, né? Palmeiras ganhou o Mundial, hein, galera? Pra quem fala que o Palmeiras Não tem Mundial Tá aqui, ó Ano de 51 Confirmado Tem gente que não sabe Quem tava lá Era o Renato Portalupe Renato Gaúcho Beleza? Anos que foi ter um Tá confirmado Vamos ver se o Palmeiras Ganhou mais Mundial aqui Ou quem mais ganhou o Mundial Barcelona foi o último campeão Mundial O Atlético de Madrid Ganhou ali também Ano de 76 Juventus em 77 Ganhou do Palmeiras, galera Olha só O bicampeonato aí Mundial do Palmeiras Ou Tri, né? Pra quem duvida É o Tri Em 77 Não foi dessa vez Mas teve mais oportunidade, hein? Olha o Melgar Sendo campeão Em cima do Manchester United ali River Plate Ganhando da Juventus Em 79 RB Leipzig Em cima do Colo Colo Em 80 Independente Eliminando o Napoli ali, né? Sendo campeão Também Liverpool em 82 Palmeiras, galera Em 83 O Palmeiras sendo campeão aí Do mundo Tá registrado Brasfoot Champions Game Tá registrado aí Ano de 83, galera Pra quem duvidou Pra quem duvida, beleza? E se você é palmeirense e gostou Deixa de ser like aí, galera Não vai ficar chateado por causa disso, né? Tá aí então O Palmeiras sendo bicampeão Mundial E será que tem mais, galera? Porque o Palmeiras ganhou mais Mundial, hein? City em 84 América em cima do Barcelona em 85 Sevilha Manchester City Independente Independente Olha, duas vezes campeão independente Independente que foi vice aqui pro City, né? E nem se classificou no ano de 86, né? Ele foi quatro vezes campeão seguido, né? Mas nem se classificou aqui em 86 Ganhou duas vezes pelo menos aí Se recuperou dos anos anteriores, né? Que foi vice E agora foi bicampeão River Plate em 90 Em cima do Barcelona Leipzig sendo campeão também São Paulo sendo vice aí pro Lyon Que independente mais Um título agora em cima do Mazelli Seattle Sanders Quem que era o campeão aqui da Libertadores E da Liga dos Campeões, galera? Olha só Eles nem se classificaram pra final No ano de 94, ó O Olympique foi campeão Da Liga dos Campeões E o São Paulo foi campeão da Libertadores Mas nem apareceram aqui no Mundial, hein? E não foram bem aí Foram eliminados pro Seattle Sanders E ao Alli, o São Paulo E o Olympique de Mazelli Que foi bicampeão ali Da Liga dos Campeões Em 95, o Leipzig Liverpool em 96 Boca Juniors eliminou ali O Atlético de Madrid Em 97 Em 98 deu o PSV Em cima do Mazembe Quem foi campeão aqui da Libertadores Foi o Penharol O Mazembe eliminou o Penharol E foi vice ali pro PSV Em 98 Em 99 deu o PSV novamente E ao Itihad, galera Foi campeão em 2100 Último ano aí do Mundial Em cima do Dependente E na Libertadores foi o Liverpool, hein? O Liverpool perdeu aí O Althrad Que foi campeão Da última Do último Mundial de Clubes, hein? Bem legal aí, então Bem disputado o Mundial de Clubes, né? Parece que europeu ali E futebol sul-americano Tá indo bem, né? Times brasileiro aí Sempre chegando, né? Futebol europeu também Da Champions Mais os futebols ali Americano, ó Futebol norte-americano Saltos-Thunders ali mesmo México América do México Tá indo bem ali também, hein, galera? E esse time aqui Que eu acho que é Deve ser do Egito, né? Foi bem ali também Eliminou o Liverpool, né? Tem a Recopa aqui Vamos ver se a gente consegue Mostrar pra vocês A Recopa Sul-Americana Primeiramente, ó A gente viu ali Times que ganharam A Sul-Americana E times que ganharam A Libertadores, né? A gente viu, ó Penharol e Colo-Colo Deu Penharol Junior Barriquila Palmeiras Goiás ganhou do Melgar River Plate Esse time ganhou do Colo-Colo Independente Boca Juniors Palmeiras ganhou do Santos ali 84 E foi indo, ó Palmeiras perdeu em 86 Independente Ó, Independente Foi quatro vezes campeão E revezou também, ó Foi vice-campeão Vice-campeão É bem legal aí O time do Independente, então River Plate em 91 Curicó Unido Em 92 São Paulo em 93 Em 94 Em 94 São Paulo Em 95 Melhor dizendo, né? Penharol em 96 Em 97 Colo-Colo Boca Juniors ali Em 98 Penharol Nacional Montevideo Foi os últimos dois aí Campeões, beleza? Agora vou mostrar aqui Pra vocês também A Recopa Europeia, né? Que foi aí Os campeões da Liga dos Campeões Com os campeões Da Liga Europa, né? A gente não tinha mostrado Antes, né? Os campeões aí Anteriores Mas vamos mostrar daqui em diante, né? Pra vocês entenderem melhor aí Porque já tá na mente Quem foi os últimos campeões Quem do Barcelona foi em 76 Atlético de Madrid ali Foi vice, né? Pro Manchester United 77 Juventus 78 Everton Barcelona RB Leipzig Napoli Em cima do Southampton, hein? Liverpool em cima do Seth Etten Atlético de Madrid Chelsea Barcelona Lazio Olha só que legal aí, ó Manchester City chegando Que foi vice pro Chelsea Em cima do Espanhol ali Getafe Ganhando aí do Juventus, né? Getafe da Espanha Lyon Em cima do Olympique Mazeli Futebol francês bem ali Barcelona Em cima do Hanover Feyenoord Em cima do RB Leipzig Sendo vice ali Rover Hanton Em cima do Lyon Olympique Mazeli Crystal Palace, galera Que foi aí Campeão da Liga Europa Sendo campeão aí Da Recopa Europeia Em cima do Olympique Que foi campeão da Champions, né? Atalanta Em cima do RB Leipzig Que gosta de ser vice ali, né? Espero que vocês perceberam E o Liverpool em cima do Arsenal O Manchester Global Em cima do Atlético de Madrid PSV em cima da Atalanta E PSV em cima do Metis Aí o último campeão Da Real Copa Europeia Beleza, galera? Os outros campeonatos aqui São Coca-Cafe, né? O futebol aí Da Estados Unidos Do México, né? Estão bem ali, ó Então esses são os campeões aí O América chega sempre bem, né? A gente vê aí Também o Tigres, né? Que foi pra final Com o Bayern de Munique Que tá sempre ali chegando bem Beleza? Futebol aqui do CAF É os times aí do Egito Se eu não me engano Marrocos Lá daquela parte lá Da África, né? Tem o Raja Casablanca Mazembe Mazembe que já foi campeão aí Se eu não me engano Do Mundial, hein? Tem também a AFC Que tem um time ali de seu Que foi campeão mundial Em cima do Livre Foi no ano De algum ano aí Alguma temporada, galera Beleza? Vocês viram aí Nos vídeos anteriores Tem também Ao Elay ali, né? Ao Elay Times chineses Ó, o Benjinho Tá ali também Time chinês Tem aqui a última Da Oceania Tem Auckland City Foi campeão várias vezes aí Também o time Wellington Tem outro ali O BAFC Bem legal aí Os times que foram campeão Olha só isso aqui, galera O Dino Mamira Mamiria Mamiria Dino Mamiria Foi campeão ali várias vezes Com esse Auckland Auckland City Ali, ó Auckland City Várias vezes campeão Do ano de 27 Ao ano de 41, hein? Isso aí a gente não mostrou No vídeo anterior E só porque Foi interrompido aqui Um ano, hein, galera? Senão ia ser mais vezes aí Campeão, ó Se eu não me engano Ah, teve aqui também, ó 25 Foi campeão Depois Foi aqui, ó 3, 6, 9, 12 15 títulos seguidos, hein? Imagina um time ganhar 15 vezes aí A Liga dos Campeões De um continente, galera Olha que legal, hein? O Auckland City Foi campeão E esse Dino Mamira Ele tá voando, né? Treinador Deve tá aí ainda Nesse time, ó Tá vendo ali, ó Continua bem ali O Dino Mamira Bem legal aí Bom treinador, né? E eu nem sei De onde que é Esse Auckland City Mas foi campeão Várias vezes aí Do torneio Da Oceania Beleza? Galera, esse foi o vídeo aí Mostrando o futebol internacional No vídeo anterior No vídeo anterior Dessa série 2100 Vocês viram aí Os futebol nacional, né? Quem foram os campeões Das principais ligas, né? Palmeiras voando Internacional também Indo bem Na próxima série A gente vai mostrar pra vocês Os campeões aí Estaduais Quem foi os campeões E mais vídeos aí Da série A gente vai lançar também No ano de 2100 Mostrando quem é o melhor jogador No ano de 2100 Quem são os estrelas, beleza? Quem é o artilheiro Dessa época Será que passaram O Mbappé Que continua aí Forte, né? No ano de 2076 A gente chegou aqui A gente vai ver também Confrontos diretos Melhor treinador A gente vai ver aí Quem é o melhor De tudo aí No futebol mundial Do ano de 2100 Beleza, galera? Se você gostou Deixe seu like Se inscreve, beleza? Pra não perder nenhum vídeo E até o próximo vídeo Tá certo? Um abraço Valeu! Tchau